Música Tô lembrado Quase um ano de espera Lembro o saldo na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você não está Sinto frio surrar meu rosto Mas pra sentir meu corpo Sem você pra cá Hoje há dois braços A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na areia Já vai lembrar O fogo que foi O nosso amor Da vidra saia embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo atornecer Meu corpo não te esquece A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na areia O fogo na areia O fogo na areia Leve a seu calor Obrigado.